Sacrifício, eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis Eu o peguei por quase um mês Fui viajante, fui roceiro, fui andante E pra alimentar meus filhos não comi pra mais de vez Sete crianças, sete bucas inocentes Muito pobre, mas contente Não deixei nadar, voltar Foram crescendo, fui ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar Eu sofrimei, ai meu Deus, valeu a pena Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor Sete diplomas, sendo seis muito importante E às custas de um luxado a conseguir eu ser doutor Hoje estou velho, meus cabelos branquearam O meu corpo está assurrado, minhas mãos não mexem mais Eu uso o bengala e sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho os meus filhos até demais Um dia eu me sentindo abandonado Ouvi uma voz bem do meu lado Pai, eu vim pra lhe buscar Arrume as malas, vem comigo, pois venci Cumprei casas e tenho esposa e o seu levo vai chegar De alegria, eu chorei, olhei pro céu Obrigado, meu Senhor, a recompensa já chegou Ó Deus, proteja os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho, Arnaldo Doutinho Que a este velho pariu A saudade é uma estrada longa Que comecem não tem mais fim